Próxima estação, Next Station, Alto de Piranga, desembarque pelo lado direito. Próxima estação, Next Station, Alto de Piranga, desembarque pelo lado direito. Próxima estação, Next Station, Alto de Piranga, desembarque pelo lado direito. Next Station, Alto de Piranga, desembarque pelo lado direito. Next Station, Alto de Piranga, desembarque pelo lado direito. Next Station, Alto de Piranga, desembarque pelo lado direito.